O Código Civil hoje do Brasil, que é a lei que vai determinar como é que funciona o casamento, tem um item que faz a pessoa perder direito à pensão alimentícia. Qual? Traição. Guardou isso? Arquivou? Arquivo. O Código Civil Brasileiro, ele é escrito lá de 1970 pra frente. Demorou anos sendo feito. Vamos lembrar daquela sociedade. E aí inclui-se esse artigo específico que tira o direito à pensão. Você já ouviu algum homem pedir pensão pra mulher? Já. Eu nunca vi. Eu já. Exceção? Ou é regra? Não, exceção total. Ok. Então quando eu tiro esse direito, quando eu falo que a traição não dá direito à pensão, em regra eu tô atacando as mulheres. Porque o homem não pede pensão, não é isso? É. A Constituição Brasileira fala assim, Isabel, direito básico nosso, a vida e a liberdade. Como é que tem vida sem alimento? Não tem. Não tem. Concorda comigo? Sim. Mas se você trair, você morre de fome. Você é punida. Agora deixa eu só fazer uma inversão. Só um minutinho. Olha a loucura. Ah. O homem que bate na mulher continua tendo todos os direitos. Tem direito à partilha igualitária. Eu acho que eu quero continuar na ignorância. Tá me dando desespero. Você jura? Quanto mais a gente aprofunda, mais nós enxergamos que continua enraizado na nossa sociedade a discriminação contra a mulher. René, você tá falando que hoje, ainda hoje, existe um item que se a mulher trair ela não tem direito à pensão? Morre de fome. Você tá brincando. Não. Baixa de abrir o Código Civil. Tá lá. E todo mundo se acostumou com isso. E tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A Constituição Brasileira, ela vai falar que é item básico do cidadão. Direito à vida. Não tem vida sem alimento. Então, se você traiu, eu te jogo na fogueira perante o juiz, abaixo a sua moral e falo, agora você morre de fome. Ou vai catar latinha na rua, se vira, porque você agora é uma indigna.